O acidente envolvendo um caminhão granelheiro e também um boiadeiro aconteceu no quilômetro 51 entre o município de Vilhena e o distrito do Guaporé. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos sete animais morreram no local. Imagens de pessoas que passavam no momento do acidente, inclusive mostram alguns agonizando. Já em relação aos motoristas, um deles teve ferimentos leves e o outro saiu ileso. A BR chegou a ser fechada por algumas horas e depois foi liberada. A perícia também esteve no local e um laudo deve apontar as causas do acidente.